Me perdoe como é que eu tome porrou, vem e volta Meu Deus mal pra a bebida, tá? Meu Deus mau pra a bebida como é que eu tome porra Do que eu tome porrou, vem e volta Beleza é a mais linda perfeita O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, veio bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E tudo a vaquejada é assim Tomei forró e tem modelo pelo Eu e você dançando a noite fruta Eu perdi dinheiro no teu beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Você me ama com de forró e tem modelo pelo Eu e você dançando a noite fruta Eu perdi dinheiro no teu beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Você me ama...